Chega Eu vou te levar Onde quiser ir Onde quiser ir Aquele call vai chegar Vamos disparar, vamos alcançar demais Mas nada vai saciar O que só ela satisfaz Eu vou te levar Onde quiser ir Onde quiser ir Essa vida é real Essas fica tão normal Muito do que eu sou é caos Espero não machucar demais Essa droga não faz Nunca eu ficar legal Muito do que eu quero é paz Espero não machucar demais Essa vida é real Mas nada vai ser Eu vou te levar Onde quiser ir Onde quiser ir Eu vou te levar Onde quiser ir Onde quiser ir Eu vou te levar Onde quiser ir Eu vou te levar Obrigado.